Questão sobre mecânica básica, o sistema que liga e desliga, olha, sistema é todo um conjunto de componentes, não é um componente sozinho. Liga e desliga a força motriz, força motriz é aquela gerada pelo motor, está até escrito aqui, força motriz é a força que o motor gera para o veículo andar. A transmissão do veículo é, então quer dizer que o motor gera essa força motriz e tem algum sistema que liga ou desliga essa força ao sistema de transmissão, a transmissão. Então vamos imaginar, vamos desenhar isso aqui para a gente entender como é que funciona, isso aqui é o motor, ele gera essa força motriz aqui, vamos até colocar aqui. Aqui nós temos o sistema de transmissão. O que é o sistema de transmissão? Caixa de marchas, eixo cardan, diferencial e semi-eixos, até chegar lá nas rodas, lá atrás, isso aqui são as rodas do veículo. Aqui está o diferencial, semi-eixos levando a força até as rodas. Mas o motor está gerando essa força motriz e tem alguma coisa aqui no meio que liga e desliga essa força aqui do sistema de transmissão. Permite que essa força passe ou não para o sistema de transmissão. O que está aqui no meio, nesse ponto aqui, é exatamente isso que a questão está pedindo. O sistema, que é isso que está aqui no meio, que liga e desliga. A força gerada pelo motor ao sistema de transmissão é o que? São os freios? Não, aqui no meio, entre o motor e a caixa de marchas, não está em freio. Seria o da correia transmissora? Correia transmissora? Nem sei desse nome aqui, se existe ou desconheço. Conheço correia dentada, que está lá dentro do motor. Seria o do dínamo? O dínamo é um dispositivo lá dentro do alternador do veículo para gerar energia elétrica, nada a ver. Seria o da embreagem? Sim. Essa é a resposta. Professor, mas você falou que não é um componente, é um sistema. Exatamente, quando a gente fala em embreagem, o aluno logo pensa no pedal da embreagem. O pedal é só um pedal, é uma forma de você acionar aquele sistema. Mas ali por trás tem todo um conjunto de componentes que gera, que compõem o sistema de embreagem. Então quando falar de embreagem, é um sistema, não é aquele pedal que você está vendo ele não. E é exatamente ele, o sistema de embreagem, que permite essa força passar ou não do motor para a caixa de transmissão, ou para o sistema de transmissão. Pensa comigo, o motor está ligado e você está com a primeira marcha engrenada, então quer dizer, era para o carro estar andando, né? E por que ele não anda? Porque você está com o pezinho apoiado no pedal da embreagem, afundou a embreagem lá, e quando você afunda o pé no pedal da embreagem, você desliga essa força do motor para o sistema de transmissão. Não é que o motor para de gerar força, ele continua gerando, só que ela não passa para o sistema de transmissão, porque a embreagem, nesse caso, desligou essa transmissão aqui, esse ligamento. Beleza? Então está aí, não esqueçam disso não, isso cai direto em prova, hein?